Eu vivo sorrindo e cantando no meu ranchinho querido E eu vou voltar pra cidade, pra o lugar onde eu fui nascido Papai era labrador, também gosto de a lembrar E hoje eu sou um cantor, papai, muito mais posso te ajudar Papai me deu estúdio, comprou lápis pra me estudar Eu a lembro do Senhor, papai, morando naquele lugar No tempo que eu estudava, que vida alegre era minha Eu sinto saudade da escola e também da professorinha Eu vou me dizer cantando por esse mundo de fé Essa trupa sertaneja, um morava no Araçá e outro no São José Fui chamado para cantar e por isso que eu estou aqui Papai me deu estúdio, comprou lápis pra me estudar Eu a lembro do Senhor, papai, morando naquele lugar No tempo que eu estudava, que vida alegre era minha Eu sinto saudade da escola e também da professoria Eu vou me dizer cantando por esse mundo de fé Eu vou me dizer cantando por esse mundo de fé Foi chamado para cantar E por isso que eu estou aqui Eu sei que tinha o que que chama Pertinho e tomei Comprou lápis pra mim Estudar Eu a lembro do Senhor Papai Morando naquele lugar